É um cerco levemente treta contra o Egrin, que tá cercando uma cidade dos meus amiguinhos Elfos, né, que eu dei lá de Kotick em Norska. Aqui eu não lembro quem tá cuidando do exército, acho que é o Brutal, né, mas os Elfos espalharam os exércitos deles de uma maneira bem merda aqui, isso é bem sincero com vocês. Mas se der muito ruim por causa dessa posição que eles colocaram aqui, eu resolvo automático, mas vamos clicar pra lutar. Bom, eu chego daqui um minuto e meio, e aí eu posso ajudar na batalha. Esse lado tá relativamente fácil pra ajudar, porque tem base de monstros e eu tô com 4 cavaleiros do grau no exército. Esse lado aqui tem mamute e tem crentezinte também, dá pra ajudar. O lado aqui tem o Egrin que vai ferrar bastante, não vai segurar nem ferrando ali. Outro mamute feroz ali. Não sei porque eles separam tantas tropas, mas tudo bem, né. Acabou que vocês não fizeram nada, já estão recuando. Se o pequeno ficasse aqui segurando pelo menos, né, os arqueiros estão abandonados aqui agora. Acabou que vocês não fizeram nada, já estão recuando. Se o pequeno ficasse aqui segurando pelo menos, né, os arqueiros estão abandonados aqui agora. Eita aí, galera, já tô chegando. Mas que defesa porca desses Elphys, meu Deus. Vai sobrar tudo pra mim. E aí, João. Comer o Shunas hoje? Aí sim, velho. É, vou correr pra tentar salvar esse grupo aqui, que tem três andados de Elfo, né. Vamos lá. Chegando, galera. Aguenta aí. Chegando, galera. Aguenta aí. Chegando, galera. Aguenta aí. Chegando! Hi, gente! mes미еos na mão, vamos lá. A gente vai manifestar! Raile invasivo! ... informada. Vai, 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 que eu preciso ajudar os caras aqui. As caras do Graal vão conseguir matar esses monstros sem problema. E aí com o short a gente consegue salvar uns grupinhos aí de Elf pra continuar lutando. Vamos lá, avança aqui, pegar as pantarias deles. Vem pra cá vocês, vem pra cá vocês, arqueiros aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Fique para o outro! Para nossa senhora! Para a senhora! Agora só temos uns objetos de X-Inch aqui agora, pra cuidar. Vamos matar esses caras aqui pra pegar o troll que tá caçando os arquivos. Que quentoniano! O bom deve prevalecer! Para o rei! Vamos aproveitar que o Wager saiu dali. Vamos pegar esses caras que estão isolados aqui. Objeto de X-Inch, vai lá também. Você vem pra cá, vai, eu não vou conseguir chegar ali a tempo. Eu vou conseguir salvar uns grupinhos aí, velho. Tem o Mammute feroz aqui também, né? Acho que eles matam, velho. O Mammute é foda, tá? O Frank tem a Infantaria junto. De lança ainda. Vamos ver, vamos ver. Você peito ele na porrada? Acho que não, né? Tá bom, o Mammute tá apanhando um pouquinho ali. Não o suficiente pra ser um problema pra ele. Vou tentar ali jogar uma ressurreição na minha cavalaria. Conseguir passar aqui. Cheguei no troll dele, isso é bom. Perfeito! É, mas... Cheguei no troll! Aí eu dormi. Como você disse... Pegue o ato! E as pessoas que saem! A mulher que saem... Em uma vez! Menos em arms! Vem com as armas! Vem com as pilígrimas! Vem! 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 Levanta a voa ai meu filho, a gente precisa pegar o Aegon lá E eu acho que ele está tentando vir na minha maga agora, provavelmente É tudo bem, acho que ele é mais rápido que o dragão dele Vai vai, corre, 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 corre Pra ele pousar você é mais rápido que ele Eu jogo mais uma cor ele também, aproveita E flecha nele Vai lá salvar a dama Donzela quer dizer né, dama, dama é só uma Buff, debuff e porrada como solta, vamos lá Defendores do realm Moving a base O que é isso? 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 Coloca na Britoria O que é isso? Para o Problema O que é isso? Aqui vocês vão ter problema O Aegren caiu do dragãozinho dele O Ele é besta para quem se pousou velho e o dragão caiu e você continua volando O caos está forte? O caos sempre está forte no Ramer Twilver. Opa, pegamos caindo sem formação aqui. Eles que lutem. E acabou. Excelente defesa de refúgio, gente. Pode perseguir a montagem. Não é a esquerda do caos perdida por aí, mas... Ele mata ela sem problema. Só perseguir esse mamute aqui, porque senão você vai pegar outra unidade que é menos valiosa. Aqui também... melhor não. Eu ia confundir a magia de cura. Belezinha. Agora sim todo mundo pode ficar com a máquina e vai embora. Acho que menos vocês, né, catapulta? Vocês são muito... sedentas por fogo amigo, velho. Parou de dar o controle da máquina? Enfim, tá ótimo. Deixe o suplicante vencer. Deixe o suplicante vencer. Não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Tem muita gente que tem medo de jogar de Bretonha porque acha que não consegue cuidar da cavalaria, mas... Cara, eu não sou o expert no jogo. E o jogo de Bretonha é feliz. Ah, mas a Bretonha também tem artilharia boa, pô. Se pegar a boca deles é maravilhoso. Vixe, o cara pegou a cavalinha dos Saros ali, velho. Salvador. Lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação de última hora. As lendas são reais. Obtido a prestar reforço a um exército aliado. Bônus de vestida e velocidade mais 10% para o exército. Cavaleirismo mais 2% por turno. Mestre e manipulador. Aparentemente até o mestre e manipulador pode ser... Como é que é? Outsmarted? Como é que é Outsmarted? Transição esquecível. Superado, né? Superado de intelecto, alguma coisa assim. O transformador ficará feliz de saber que não foi tudo de acordo com o plano dele, não é? Não, pera. O transformador não ficará feliz de saber sobre isso. Ou era tudo de acordo com o plano dele, de qualquer forma. Derrotou o Egrin Van Horseman. Chances de se defender de Boscara mais 20%, linha de divisão de campanha mais 10%. Perfeito. Não, melhor que os anães não, né? O foco da Bretonha é a cavalaria. Cada raça tem sua força. Os anães, principalmente a artilharia. A da Bretonha é principalmente a cavalaria. Mas eles também tem unidades boas aí de artilharia. É o que eu tô falando. Então vamos falar as cavalheiras do Grau, já que eu tô voltando pra esse exército aqui. E pra donzela pode colocar a hora da dama. Não é de bater nesse cara aqui só. Só me dá aqui, meu. Bônus de vestida para o Cavaleiro do Grau, com certeza. O protetor do Grau. E deixa eu recuperar o que eu perdi aqui, né? Que foi 1 grau. Demorou um bocado pra puxar ele de volta, mas vai valer a pena. Obtemos a benção da dama de novo. Show. Eifrit, boa noite. Luen. É, acho que eu vou vir aqui liberar os anões, né? O cara Zakarak. Mas antes da gente ir lá a gente pode pegar nessas cidades mais baixas aqui. Colomiza aí. Esse daqui, eu não sei pra que que eu vou passar, velho. Ivereze, Bastone, Bastone. Tá aí, Bastone. Bastone, faça bom uso dessas terras aqui, por favor. Aí já desce aqui também pra outra daqui. Esse aliado do Monsangrento e o Chacoalha-Ossos, né? Eu já tô em guerra com esses dois, já. Aqui pra baixo é tudo inimigo. Assim que eu declarar essa guerra, né? A guerra com o Zeg. Não tem garantia que eu vou ter segurança aqui embaixo. Por enquanto. Mas também não tô vendo nenhum exército perto, por enquanto. Então eu vou só passar o carrinho aqui. Isso aqui vai tudo com o Borremond, velho. Vou botar terra até o Borremond ficar forte. O Leão. Já que ele tá perdendo o master ali pra direita, deixa ele lá. Por a luz da senhora. Por a luz da senhora. Sim. O King Luan. Ok. Pode parar de cobrar tributo por enquanto. Napoleão. A gente já desembarcado pra você recuperar suas tropas aqui, né? Que a situação tava bem tensa. Pode ir vindo pra cá. Francisco de Bois. Estava subindo ali pra bater os reis da tumba. Lidia. Subiu de leve também. Pode colocar... Aterramento. E vamos pegar esse murcho dos Grylins aqui de volta para Kotick, né? Kotick. Minha força e sabedoria são vós. Minha força e sabedoria são vós. Ok, mais... Lister do Valente. Minha evitação me precebe. Vai! Lister! Lister, Lister! O Número está de aliança com o Orion? Não, vocês estão todos de aliança. Eu tenho quase dinheiro para fazer um exército para te lidar aqui nessa treta. Mas vem descendo para cá. Deixa eu ver quem é o próximo da lista de exércitos aqui para eu já montar mais um. Mandar dois exércitos contra os elfos. Deixa eu concluir uns pedidos aqui que tem muita coisa. Meu Deus do céu. O próximo seria Enaldinho, rei das pegadinhas. O cara está achando que está na praça é nossa. Vamos pegar esse cara aqui, talvez. Ou eu pego uma outra variante desse aqui que não tem espada de duas mãos. Não sei qual Bretonina tem mais cara de pegadinha aqui. Vamos ver. Talvez esse daqui mesmo. Lépido. Ah, pode ser. Então esse aqui é o Enaldinho. Rei da... Não vai caber aqui. Da... Das... Pegadinhas. Não me pergunte porque o nome. A galera que manda. Tá. Coloca esse daqui e esse daqui. O negócio dos votos, né? Pra gente poder pegar a cavaleira aí. De boaça. Mas que interessante, hein? É... Se livrando disso. Guilhame José atirou um homem quando estava roubando um castelo. O Preti Suzane tomou a moeda e correu. Mas vai ganhar mais dois de cavalaria enquanto ele estiver saqueando e emboscando. Ou seja, ele anula a penalidade que ele levaria, né? Tá aqui. Vamo buffar... É... Aqui a infantaria primeiramente, né? Vamo pegar uns cavaleiros de Pegaso. A gente vai precisar bastante pra brigar com o Elfo. Vamo pegar pelo menos uns seis aí, já que é grátis pra esse cara. Sim? Nossa, se ao menos eu não tivesse nenhum problema com o Zeofus Negro no vórtice. Slanesh no vórtice. Pirata no vórtice. Norska. Guerreiros do caos. Norska me atacando no Império. Festus atacando no Império. Vampiro. Orc. Goblin. Se ao menos eu não tivesse nenhum desses problemas, talvez eu não teria feito isso. Foda. Fiz tanta coisa e ainda assim não é suficiente. Pode colocar esse daqui. Decreto de crescimento. Ok. Aguenta aí, boyamold. Eu tô chegando aí, velho. Segura as pontas. O Zeofus tá atacando no Império, né? Isso que é a pior parte do que eles tão fazendo. De resto, eles tão de boa. E eles também tão com algumas terras bretonianas. Espera aí que me mandaram áudio no Zap aqui, velho. Tchau, tchau. Algumas pessoas vão. Ai, por que podiam... Você vai trabalhar. Pronto. É só abrir a live que o pessoal manda áudio, liga... Toca campainha. É uma festa. Você é um conv капitão do meu realm. Você vai trabalhar em guerra com você, amigo. Ahn. Não tamo ainda não? Então toma aí oitenta guerras pra você agora. Você vai trabalhar. Amém. Ok, tá, o império tá confederando, isso é bom pra gente, uma tabela que foi destruída também é bom, porque aí é um elf ao menos aqui no meio, acho que o próprio, é, a elspat pegou. O chamado selvagem, nossa, tudo que eu não queria, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei uns dois, três turnos atrás, nossa, seria uma merda se eu começasse a atacar os elfos e viesse uma invasão dos elfos, né, chamado selvagem, os espíritos da floresta estão cada vez mais inquietos, patrões alertam sobre reuniões hostis de elfos da floresta e muitos clareiros por todos os cantos, seria prudente se preparar para o conflito, né, como se eu fazer isso, essa é a minha imóvel, assim, quer um man. Ahn, você amiguinho, pra pegar caras a cara aqui, você tem Pegasus, você conseguiria brigar bem na muralha lá. Não sei se ele tem que atacar esse cara aqui. Napoleão, eu acho que eu vou abandonar a ideia que eu falei que eu ia atacar os caras aí. E a gente vai descer pra cá. Se preparando para o pior. Você vem pra cá, Lister. Você precisa de mais um Pegasus. Pra ficar seis. Perfeito pra caçar arqueiro dos Elves da Floresta. Pode melhorar aqui a fase em dólar. Ahn, Franciscus. Acho que a minha ideia de atacar os Reis da Tumba também meio que já... Deixa quieta, né? Deixa meus amiguinhos e o Elves cuidando aí, porque... Não vou ter tempo pra lidar com isso aqui não, velho. Emergência maior surgiu. Mas, no entanto, acho que eu vou declarar guerra assim nos Reis da Tumba, pra que os avassalos irem pra cima dele. E ganhar mais território. Eles não estão sofrendo muito aqui. Eu acho. Ahn, eu não vou declarar guerra ainda não, velho. Deixa eles aí de boa. Lidia. Ahn, a Drayka morreu, velho. A Drayka morreu nesse turno. Paladinos. Coloca caça inimigos. Coloca caça inimigos. Cara, não é arrumar confusão. Tô fazendo minha função como Bretonha de expurgar o mal de essa terra, velho. Morto vivo não é muito bem. Eu sei o caminho. Senhor de Bretonha. Senhor de Bretonha. Senhor de Bretonha. Eu preciso me ajudar aqui com os elfos. Pra não ficar muito longe, não. Um dia todos ficaram igual a eles, só questão de tempo. Mas, de preferência, morto quieto no chão, né? Um dia todos ficaram igual a eles. Um dia... Você pediu um bobo, fale e eu vou ver se está dentro do meu poder de dar. Poxa, só porque eu queria destruir Norsk, cai rapidão ali antes da invasão, agora não vai dar tempo não, vou continuar com os dois exércitos que estão lá em cima de Norsk, mas sei lá. O que eu peguei de presente aqui? É, tá bom. Os exércitos descartem de graça pra gente aqui. Ah, eles vieram atacar o exército que eu falei que estava em marcha. Não deu certo a emboscada, mas deu certo ao mesmo tempo. No final é isso que importa, né? Falhemos com sucesso, eu diria. A gente matou um exército bom dos caras aqui também, tinha quatro caras em Araki Narok no exército dele. Pegar esse aí pra lutar na guarnição de caras a cara que não ia ser bom não. Esmaga da capaceira. Às vezes até mesmo os mais furtivos são pegos desprevenidos. Derrotou o Skarsnik. Chances de sucesso da emboscada mais 20% e chances de se defender de emboscada mais 20%. Impressão minha no Total War 3 dá pra ter bem mais exército que os dois. Apenasca, campeão da senhora. Penhasco negro, eu daria ouro pro Borrebrain, né? Aqui embaixo é o Quick que tá cuidando. Tem caras a cara que não tem mais ninguém cuidando ali também. Mas quer aproveitar disso. Vamos vindo pra cá. Vamos tentar libertar os anões aqui, no caso da Karak. Pera aí... O que que é isso aqui? Ambuscade. Mas vestido é feito mais devastadora... Mais devastadora, pô. Mais devastadora quando feito em União. Vai aumentar atacar corpo a corpo, bônus de vestido dos aliados em volta. Tá? A gente aceita isso daí. E você pode colocar habitantes inferiores. E vamos lá, deixa os Pegas fazerem todo o trabalho nessa batalha aqui, porque basicamente vai ser isso. Ahn... Ataque de magia. Você já tem ataque de magia, mas o Pegas normal não tem. Então aqui agora ele vai ter ataque despedaçador e ataque de magia. Perfeito. Vamos lá, nós. Vim salvar vocês do presídio que vocês devem estar aí embaixo. Tem nada aqui também. É, tem página no Nexus, porém ela não tá muito populada não, velho. Mas dá uma caçada lá no Nexus Mod e tenta baixar manual, velho. Nós estamos prontos! Ahn... Apenas que eu posso tacar aqui, sem me ferrar muito. Aqui não tem torre, hein. Essa daqui, porque eu destruo ela rapidinho. Essa aqui também não é uma torre, né? Ah, então fica nesse canto aqui. Aí a gente só quebra essa torre aqui, acho que essa aqui também é uma torre. E aquele abraço. Eu falei que esse mês eu consegui comprar meu mouse, né? Acho que vai ficar pra janeiro mesmo. Infelizmente a situação do mouse tá tensa. A luz das mulheres! Vamos lá, pode explodir essa bagaça aqui. E avança pra cá, Pegasus. Inclusive eu acho que não mostrei a diferença dos Pegasus reais para os Pegasus normais. É meio difícil de ver a diferença, na verdade. É mais um cavaleiro, né? Porque os Pegasus reais, a lâmina é da... Não é a lâmina, né? A lança fica pegando fogo e os normais não tem essa bagaça aí. Porque eles dão dano mágico. Tem ninguém aqui na muralha, velho? Ataque! Tá bom, vamos ali destruir a... A torre. Claro, hein? Ateia! Ateia... Ateia! Não! Ateia! 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 Coloca o rei! Arcares, arcares, rapazes! Machines de guerra! Pegasus Negros! Atenção! Coloca o rei! Coloca o rei! Coloca o rei! Pegue o rei! Coloca o rei! Atenção! Faltadores! Arcares, milhares! Pegasus Negros! Coloca eles! Peguei que tinha terminado! Pior que esse ano, acho que vou ter que começar a declarar em posto de renda. Que tristeza! Mais dinheiro indo para o posto do governo! Tem flash de fogo, acerta os Trolls então! Pegasus Negros! Pegasus Negros! Swifling! Redering! Descobre! Descobre! Pegasus Negros! Descobre! É! Aquele Goblin da Noite! Tomou! A moscana aqui! Me mostrem onde estão os anões, Goblins! Vou vir resgatá-los! Os baldeiros estão prontos! Os baldeiros estão prontos! Os baldeiros estão prontos! Fazendo a nossa responsabilidade para todos! Os meninos de Bretonnia Lançados e prontos Pegasus! Sai dai meu filho! É para levantar voo mas tem que andar! Com haste! Para de atirar que vocês estão gastando só um monte de munição Sem matar absolutamente ninguém Não! Não! Se vai dar investida no chão não vai lá! Vou pegar os rapazes que tem que ir atrás não! Acertou minha espécie! Tá bom! Para de atirar também aí! Vamos pôr pulando samurai até eles ficarem incomodados Com a espécie que vai bater na gente! E aí a gente traz os pegas! Eu vou! Vem! Vem! Die, Grimskin Scum! O que grandão pode ser um probleminha pra gente, pode só dar um escudo de retaliação aqui E ele já começa a tomar uma boa parte do dano de volta A gente aproveita aqui ainda e traz a galera Eles são antigrandos, mas não tem importância não Vai voar igual Perfeito Continua pra pular na muralha aí Vamos acertar aqueles Goblins ali atrás Comendem o quadro Passem a pular! Passem-se! Passem-se! Por favor, passem-se! Passem-se! Trompem-se! Agora que eu vi que tem uma galera aqui embaixo, velho. O que está acontecendo, cara? Os caras estão doidão, mano. Os caras estão doidão, mano. Os caras estão prontos. Os caras estão prontos. Por uma vez, com haste. Nós estamos prontos. Os caras estão prontos. Pegasus Snipes. Você está movendo um grande avião. Você não tem quebra. Ele está com a sua cabeça. Para os Reis. Em primeira vez. Eles estão orgulhados pelos ex-presidentes. Jogar um Habitantes inferiores ali? Dá pra super lançar no entanto Vou usar Arqueiro de Aul pra vocês ali Jogar um Habitantes inferiores aqui, eles não vão parar de tentar matar esses pegos que eu não vejo ali Pesceiro de Bowman! Lá eles! Batalha pronta! Corra, homens! Para o rei! Pegasus! Vão para mim! Lá eles! Vamos lá, homens! Nós lutamos contra a Gritonia! Em vez de! Não! Apenas que eles arqueiam lá no final agora, catapulta Cezinha aqui quebra esse portão Quebra o portão aí, senão não precisa tirar esses pegos ali de dentro Não sei como é que vocês estão quebrando em tanto, mas boa sorte aí Não tem como né, vamos pegar os pegos ali, os que estão lá atrás, tá? Vocês? E deixa o Cavalador Emily quebrar aí, olha Cezinha aqui quebra o portão! Prontos para a batalha! Traga-os para as ruas! Faltadores! Faltadores! Desculpa! Faltadores! Vamo, áudete! Vamo, pega-os Reaje aí mano, vai pra algum lugar E vocês? Pode bater no portão agora que ele fechou, tá? Só que o bug do portão aberto ainda existe, mas... Espero que ele está preso aqui, ué Ai, ai, ai A gente passa do portão, velho É uma magia cinística dos orcs aqui Eu perdi dois Pegasus para um bug Eu acho que ele não conseguiu sair Mas eu não sei o que está acontecendo Esse portão está amaldiçoado Esse aqui não faz deck, está acontecendo coisa A música quebrou o portão, isso é bom Mas ainda assim acho que não desbugou Os Pegasus Desbugou? Desbugou, aparentemente desbugou Bom sacrifício de portões bugados, mas deusbreu é bom Agora vamos salvar os anões Ok Apareceu para liberar os anões, maravilha Eu ia pilhar, mas como eu vou passar para eles Eu não vou reduzir o nível da saída 2 não Vassalizar os anões? Olha É a melhor forma de eu passar a cidade para eles E só ver a vida deles, é o mínimo Eu vou vassalizar sim Se o cara quer se declarar grande rei, é meu Se o cara quer se declarar grande rei Se o cara quer se declarar grande rei Se o cara quer se declarar grande rei Só pode haver um rei nessa terra Vou pegar esse aqui para liberar os cavaleiros missionários mais barato Quando você conhece um cara, tudo é possível Errado não está Ah, pode colocar o nome da discord para você Espada da disputa Pera da alvorada E é isso Maga Hábitantes inferiores melhorado Napoleão Estamos voltando aí né Por motivos de Elfos Francisco de Boa também Estamos voltando Glória se espera Lidia A fortuna te favorece O que é o seu destino? O que é o seu destino? O que é o seu destino? É isso É o seu destino? Não Não É isso Não A senhora vai sentar. Você honra-me. A glória da senhora está em você. A senhora está em você. Você está em você. A senhora vai para o level 5. Você vai ser o primeiro a ser atacado praticamente. Acessor Call também. Bastante melhor a Forja. Aqui não tem Forja ainda, eu que estou fazendo Fazenda. Vou tirar essa view. Deixar tudo no máximo aqui. Sim. Ai Cavalero Verde, para de aparecer que você está subindo de level. Uma coisa de novo aqui. As errantes de Bordeu não estão vivas ainda. Honour, antes da Glória. Obe. Glória da Bordônia. A senhora te oferece uma passagem de segurança nesses lugares. Como você disse. Vamo lá, Torg. Vamo reanimar esse Império aí, velho. Que você está precisando muito. Para a batalha? Repel. Chaos. Bom, como o Clã Grud e o cara que caia aqui não... Bom, na verdade, se eu salvei o rei de vocês e eu transformei ele em meu vassalo, acho que nada mais justo que vocês se tornarem meu vassalo também agora, né? Porque se eu salvei o rei de vocês, vocês servem o rei dos anões. Se o rei dos anões me serve, por tabela, vocês me servem também. Né? Então, agora é o momento certo que eu vou fazer ele em vassalo. Antes eu não podia, agora eu posso. Pela minha lógica aqui, eu mesmo decidi as regras. Que faz todo sentido. Que faz todo sentido. Perfeito. Eu sou a verdade. E assim a gente ganha mais uma boa parte de renda aí. Com 4... Acho que não vou colocar esse negócio de level 5 agora não, velho. Pega mais um escudeiro aqui. E vamos precisar de bastante arqueiro também para ganhar do estilo deles, né velho. A cavaleira de escuro também seria uma boa de se levar. Tô chegando no limite dos arqueiros reais, né. Pode colocar a muralha aqui Tá lá, backland Melhora a muralha, melhora esse recurso Melhora a ordem pública que tá precisando E agora sim Acho que já mexi todo mundo nesse turno E partiu E aí 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 O seu caminho foi mostrado. Tem que ligar pra polícia pra cancelar o relatório de Missing Person agora. Se te anima, na sua ausência, o personagem do Nicolas já morreu. Eu tenho visto o primeiro. Devoutor da senhora. Tá tudo no YouTube lá, se um dia você quiser assistir. O que você perdeu, tá tudo lá. Aconteceu muita coisa. Coloca o treinamento básico. Também pra você vida. Morreram... Ah, morreu o personaje do Athanatos. Lá morreu também. Agora talvez o clérigo. Morreu o NPC. Que era aquele caçador de lança que eu tinha montado. Eu não vou lembrar de um episódio específico não, mas deve ser algum que está falando do Serpente Supremo. Honorable for glory. Você sabe quem eu sou? Estou saindo! Grande dia! Galvia! Eu servei seu nato. E Arthur, boa noite. Tem que fazer a Forge, tinha esquecido. Ah, está os mesmos ainda. Só entrou de novo depois que saiu o Ifrit e o Matheus. Aí está o Ifrit, Matheus, o Heller, o Taratus e o Nicholas, 5 jogadores. O Merequim nunca mais apareceu depois da segunda sessão. Embora tenha tentado chamar ele várias vezes para jogar. Não responde, fala que não tem tempo, então... Abri mão, velho. Ah, foda. Para aí para... Para negócios da faculdade elas baladiam e está sempre pronta essa porra. Um dia de RPG não, aí não tem tempo. É foda, velho. Ajão, ele errou na cor da quadra. Não é, faz parte, né? Tá de boa. Ah, para o Hag ele vai, velho. Nossa, sem pensar todas as vezes. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O Ragnarok conseguiu reanimar As almas mais desacordadas do mundo Tá fazendo um braque Um braque de sessão A gente tá uma semana sem jogar Porque tava dando conflito de agenda com a galera Mas da semana até o momento Acho que vai voltar Dia 20... É 23, né? Se fosse véspera de Natal ia ser foda Mas dia 23 não Você pediu um braque Hum... Mas acho que você ia gostar de ver o que aconteceu com o seu personagem depois que você saiu da mesa Do Ante Foram cenas bonitas Ah, cara Resumidamente Tem uma Uma dungeon que a galera entrou E dentro dela Tinha uns mortos-vivos lá Que faziam uns rituais pra, sei lá, alma Em corpos e tal Pra poder voltar à vida quando eles quisessem E aí Um dos jeitos de entrar nesse lugar pra destravar ele Era você fazer esse ritual Pra virar um fantasma E quebrar a magia lá Que selava a porta, né? Aí o personagem do Nicolas foi lá Fazer isso Virou fantasma Acabou sendo atacado lá dentro Pelas formas espirituais Das criaturas que defendem o lugar Aí eu dei uma desmaiada E pra salvar a alma dele Eles colocaram O Ante, no caso Sacrificou ali o O núcleo dele, né? O Core Que tem a alma dele Pra guardar a alma do Nicolas Pra ela não ficar presa Vagando por aí Então agora Quem tá vagando é o Ante Já que a Você sempre especificou pra mim Que o objetivo de vida dele Era proteger ele, né? Então foi a maneira maior Que ele tinha de proteger Naquele momento Tudo bem Basicamente é isso Rebeza o nome Reduvidamente Mas como eu falei Aconteceu muita coisa Por agora Sim Eu nunca falo Senhor de Bretonha Daqui a pouco Eu vou ter que fazer Meu próprio anime Do Vox Machina Eu sou Matt Mercer Mas já estamos chegando lá Numa campanha só E tem tanta coisa ainda Pra fazer naquele Arquipelo Que meu Deus Tem a puga na orelha Que o Ante não é uma alma Como assim? Pra onde que eu vou aqui agora? É Pra cá Aqui já tem Tá tudo com cara Que cadra Vou voltar pra cá Agora O Zeg Tá chegando Tarado Aqui atrás da gente O Zeg Tá chegando Tarado Aqui atrás da gente Tem uma divisão Que eu tinha mostrado Para o Sully Mas aí ele morreu Aí fica agora Elas por elas O que eu ia colocar aqui mesmo? Arqueiro Apesar do Arqueiro Que tem mais alcance possível Mas Qual seria? A flechinha de veneno Atrapalha bastante A vida dos elfos Minha reputação Precisa-me Parece que tá em inglês Vai pra lá É só dar Windows espaço Normalmente é isso Windows espaço Clica aí pra trocar Tá Alice já tá na posição certa Pra defender ali Se precisar E o resto Tá Acho que só pra notebook Tá Você enfrentou o Belacor E daí dele Fica 100% invisível Ah tá certo O cara é o mestre das sombras Faria o mesmo Galera tá nível 6 Nível 6 né Nível 6 A PT Level mais alto Que eu já mestrei Na minha vida Mas provavelmente Na próxima sessão A galera vai pro nível 7 Já Tava segurando Até eles fazerem Umas coisinhas só Tava segurando A gente tem um Tava segurando Um monte de grudas, permanece foda. mas deixa eu ver na playlist aqui eu tirei a playlist da home está ocupando espaço e fazer tempo não postava peraí é bem menos do que eu imaginava, acho que foi 15 então tem uma sessão que eu dividi em duas, então foi 15 15 sessões mais uma caravana que chegou um rei está com você você sabe quem eu sou? vamos continuar aqui entrando na Bretonnia pode esperar mais ou menos aqui perto de Montfort que a gente vai se defender aqui, nossa o que está acontecendo aqui? devemos aí que o Calfrange está pronto para brigar com os Leóns também muito bem, eu vou o senhor não o senhor vai lá ver boa janta e isso vai ser o senhor o senhor A senhora deseja-o. Pegue-o meu pedido. O meu pedido é o seu. A glória da senhora está em você. Sim. Armada em fé. Portanto, em paz. Vai ser frio. O nome desse cara é intancável. Rinaldi, rei das pegadinhas dele. Por que esse cara tem esse nome? Às vezes eu tenho medo de deixar para a galera escolher o nome. Procura-se forjas para melhorar. Procura-se forjas para melhorar. Boa hora. Ok. Eu falo 100% assim, mas com base nas conversas e tal. Mas, tipo, tem outros fatores Que mesmo se você saber que a resposta pode ser 100% Que pode afetar O sim ou não, por exemplo, a forma que você faz o pedido E tal Por exemplo, tem gente que odeia que seja feita em público Você já deve ter visto aí muito vídeo no YouTube De cara sendo rejeitado Que faz pedido no meio de sei lá quantas centenas de pessoas Aí a menina fica nervosa Lá, a pessoa fica nervosa Fala que não queria ser pedido desse jeito E vai e mete um não na cara Aí pra se recuperar disso que é foda Mas também dá pra entender É uma pressão do caralho Se colocar ali No meio de tanta gente esperando uma resposta Mas felizmente eu não tenho esse espírito Blogueirinho que eu tenho que filmar Ou tirar foto de cada etapa Da minha vida, né Então eu fiz ele quieto mesmo, sem celular Sem querer atenção Só eu e a pessoa ali mesmo E tá tudo certo Aí sim, espero que tenha sessão, né Vamos ver se a gente consegue fazer Provavelmente a última sessão aí do ano Dá até pra tentar fazer um especial de Natal no bagulho É, exatamente, ué Quais a chance de ter alguém em oito picos aqui, hein? Eu pego minha letra Calabeles está aqui presente Sem nenhum exército e guarnição bem minha bomba Aliado do Dente de Ouro Que é vizinho aqui de oito picos Ou seja Vamos puxar muita briga aqui agora, velho Esse daqui eu vou passar pra casa caraca Fez cuidado aqui Napoléon, amargou-se de leve, pode colocar Hum, acho que agora é que tanto faz, vai sobrar ponta aí, já viu na outra maga Então tanto faz do que você quiser colocar, velho Muito bem, se você insistir Muito bem, se você insistir O Francisco Segue seu caminho muito doido aí Aqui você A senhora está com você A senhora está com você A senhora está com você E aí Essa kawaii é uma coisa de louco, velho Entra aí no aplicativo, você vai ganhar 100 reais Foda-se, não quero Eu vou lhe indulgir Eu vou lá Eu vou lá Faz dois com esse Um com guardião E um com esse daqui Vocês Dois com despedaçador Dois com resistência física Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Olha, já tem exército suficiente para dar uma brincada com os elfes ali Você sabe que vai vir muito mais exército deles Mas Estamos relativamente prontos para segurar o máximo Mas Posso começar a montar outros exércitos também Tem 5.700 de renda Dá para a gente pensar em outros exércitos já Vamos ver Vamos ver quem é o próximo Felipe o Salvador Tem um modelo de senhor que eu não usei ainda aqui Hummm Deixa eu dar uma olhada na cara do cidadão O bigodolas eu já usei Esse aqui não é o bigodolas Francisco de Boa Hummm É o que tem a coroinha na cabeça Foda diferenciar quem é quem aqui Mas acho que esse aqui eu não usei O cara que só usa pota de malha na cabeça Eu vou chutar nesse daqui Você sabe quem eu sou? Ah, esse aqui eu não usei não Olha que carinha simpática aí Gordinho e firmeza Felipe O Salvador Cavaleiro do reino, peregrino, armadeiro, contra buco, arqueiro, maga e paladinho Protector do reino Exércico com muita especificação é foda Minhas regras são legenda Hummm Uma maga O que é o seu destino? Voss Defender das armas Defender of the weak And with these 2.000, it's going to be a peregrine You wish the lady's favor? I don't think it's going to be a peregrine Skill 3 for the green Cavalier? I don't think there is a peregrine You can play in games I- I think there is a lot of stuff Who was going to play in the HADS when I was in school It was a B görrine I watched it once I was playing it in games I don't see any of the games I want to be playing Dark Souls 2 Because I didn't play the entire game And the first time I was playing it And I gave it to DLC So I want to be playing it for the whole time Igual eu fiz com os outros 1 e o 3 Eu também já estou Tanto tempo vendo o vídeo daquele cara que faz aquelas Speedrun doido dele Tipo, ah, zerando Dark Souls sem falar com ninguém Zerando Dark Souls 2 com emulação Que aí deu vontade de jogar Mas tem umas coisas que eu quero acabar antes Pelo menos aí o próprio Valhain Que eu faço bastante tempo na minha live Porque tem que fazer muita exploração Muitas coisas pra descobrir e tal Mas tá legal de jogar Com os mods tá bem divertido A única coisa que eu não tô tankando no Valhain é pescaria Nossa, como é ruim pescar naquele jogo? Eu vou ser recompensado Daqui a pouco eu vou lá pro servidor um pouquinho Pra adiantar umas coisas Só jogar mais um pouquinho da campanha aqui, né? Pra dar aquela adiantada de leves Daqui a pouco vamos para os trabalhos Eu vou fazer o que eu posso Cara, então Eu tava tentando zerar com a build de Soqueiro lá, lembra? Tava pensando em terminar com ela Ah, é atributo de cruzada Isso faz sentido Pra essa campanha Cruzada A dama chama por mim Preciso respondê-la Obtiro a trabalhar batalhas longe da capital Cavaleirismo mais 2 por turno Alcanço de movimento mais 10% Desgaste menos 20% de baixas Por qualquer tipo de desgaste em todos os exércitos E atributo vigor perfeito Ok Ah, uma provincinha extra aí para o nosso Cara, o aliado ou não? Passado ou não, na verdade? Tá aqui Que mais você precisava pra frente desse exército? Cavaleiro missionário, né? Cavaleiro missionário Cadê você? Ok Se é um exército full religioso Acho que os cavaleiros do grau também combina Mas por enquanto eu não posso pegar eles ainda Porque eu não tenho voto Mas a larbadeira Eu acho que ele quer dizer do império Não é isso que eu consigo pegar A larbadeira Com a arrenda é daquele jeito, né? A arrenda é respirando por aparelhos agora Mas se a gente conseguir pegar o Carvalho dos Tempos Em algum futuro próximo aí Ah, pode pegar o poder da ilha, sei lá Se a gente conseguir pegar o Carvalho dos Tempos, qualquer facção que pegue ele que não seja alfa da floresta, ganha 5% de tributação para toda a facção, velho. Então a renda vai subir horrores. Minha reputação me precede. Ataca! Vou pegar aqui essa galera. Com isso a gente mata essa facção do Sarls. Tamo ai com o Chik. Mas dava pra passar pra Karakkadren aqui. Isso é interessante também. Mais uma facção de Norska a menos e isso já é muito bom pra gente. Vamos estrigar essa a menos que eu vou passar aqui em cima. Gastou. Gastou. A gente tava vindo aqui pra Barakvarn, onde tá o Skarsnik, porém ele tá recrutando ali pesadamente. Vem até aqui só dar uma emboscada, vamos ver se a gente tira ele dali. A menos não parece nada tão elite que ele tá recrutando. Mas o exército do Borre Monstro é interessante aqui, velho. Dá pra chutar um pessoalzinho aí. Lister novamente é você. Qual que é o bônus que você tem mesmo, Relíquia? Pega de resistência global. Vocês... Vocês... Vocês já tem ataque perfurante, não precisa de despedaçador, né? Vou aumentar seus status mesmo. Tem que gastar isso aí que eu tô com 1000 desse negócio. O caramba... Minha reputação me precede. Sim? Faltou vocês. Faltou vocês. Faltou vocês. Se minha memória estiver... Correta... Normalmente ela não está. Normalmente ela não está. É isso. Tá vendo umas coisas do Elden Ring, dá vontade de fazer um piromante louco lá. Pô, eu tenho vontade de jogar o Elden Ring, mas o negócio não pega promoção nunca, velho. Tristeza que só. Meu cunhado até tem aqui no... No console dele, mas... Ele já platinou os outros aí. Mas eu não quero jogar no console, né? Pra jogar no PC, em live. Hey. Uhum. Pirass Oil Se você fizer live de D.C.mo durante uma hora, amanhã... E eu vou acabar a janv terrível. ...e,저도 Chance. Um pequeno tempo pra pagar pela salvação. Um pequeno preço para pagar a salvação Eu não aguentaria uma hora jogando The Sims Adoro construir casas no Valheim, mas no The Sims, nossa Inclusive eu já estava repondo o estoque de comida lá no Valheim Mas estamos precisando urgentemente de javares domesticados Tinha domesticado 2 de tarde e aí nasceu um bicho lá dentro e matou os dois Mestres Espadeiros, a dobra do aço é uma técnica muito avançada Quanto mais dobras, mais forte e afiada é a lâmina Ataque proporcional com mais 4, com almas de arma, com escudos e escudeiros E mais 12% de força da arma para infantaria com espadas e todos os dados dos cavaleiros Perfeito O seu plano é um bom Quik... em marcha do meu lado, Quik? O que você está pedindo, né? O seu plano é uma irmã O seu plano é uma irmã Quem chama? Perfeito. Não vejo ninguém forte para desafiar a gente aqui, então a gente vai avançando. Oito turnos para invasão. Minha Lady corre. A glória da Lady está em você. Minha Lady corre. Minha Lady corre. Minha Lady corre. Minha Lady corre. Prontos para servir. Senhor e herói. Senhor e herói. Mais dois larbadeiros para fechar quatro cantigrandes. O arsenal da maravilha para a gente aqui Acho que disse que ele tinha que mexer e não faltou ninguém Beleza, talvez eu até declare guerra nos elfos um pouco antes viu, porque assim eu trago meus aliados para perto da batalha já que dá invasão, antes que aconteça invasão, peraí, porteiro A DLC tem muita DLC, cara, não tem condições não O último DLC que eu joguei mesmo foi o 2 Pra você ter ideia Você veio para Bretonnia, estrangeiro, eu sou o seu rei, deixe-nos esperar que você nos deixe amigo Aí é fácil né É que ela queria jogar, ela não tinha conta na hora, eu já falei, compra na minha aí Se eu precisar criar conta, ela compra na minha Mas ela em si já quase não joga mais nada, tá bem Esse cara veio peitar a gente, eu vou só matar você, vocês vão perder nada, abraço Tem muita coisa para resolver, além de uma batalha igual a essa aqui Cara, isso é assim, tem muita coisa para resolver, não tem nada, 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 não tem nada Cara, 65GB de The Sims é foda, tá doido, cara Skag morreu, boa Quem foi o responsável, Mazamundi? Cadê? Boa Mazamundi Boa Mazamundi